Por que quando nós andamos, nós balançamos as mãos? Interessante, hein? Quem mandou essa pergunta foi Roma. É, esse é o nome que aparece aqui pra mim, né? Ou será que foi a capital da Itália que mandou? Enfim. Cara, por que quando a gente anda, nós balançamos as mãos? Isso é automático? Mas por que acontece? Boa pergunta, Roma. A grande verdade é que os seus braços, quando você está andando, ele te proporciona equilíbrio. Sem eles, seria muito difícil de você conseguir caminhar. Você conseguiria, mas seria difícil. O corpo precisa se equilibrar e manter o centro de gravidade sobre os nossos pés. E justamente o movimento dos braços ajuda a manter esse equilíbrio. Além disso, os nossos braços nos ajudam a impulsionar o corpo pra frente. Principalmente em terrenos inclinados ou também escorregadios. Pense assim, ó. É quase impossível você conseguir fazer uma caminhada num lugar mais inclinado, por exemplo, numa subida, sem que seus braços estejam fazendo esse movimento. Se você tiver com os braços amarrados ao seu corpo ou paralisados, você não consegue andar numa subida. Olha que interessante, seus braços fazem falta extrema nesse sentido. Então, se você não tiver a condição de mover os braços, você não consegue impulsionar o seu corpo pra frente, à medida que o seu braço também vai pra frente. Então, sem eles, dificultaria, o que talvez seria muito difícil de andar numa subida. Então, resumindo, o movimento dos nossos braços resultam para ajudar em três coisas. Uma combinação de equilíbrio, ritmo e também propulsão.